Na balança o vidrinho ela balança a bunda Na balança o vidrinho ela balança a bunda Oi, oi, haha Na balança o vidrinho ela balança a bunda Ela vem balançando a boa porta mostrando que é absoluta O KR3 atrás só palminhando a sua bonita Sarra nas potas, sarra nas potas, sarra nas potas, sarra nas potas Se tiver cabelo curto, nó te segura na nuca Sarra nas potas, sarra nas potas, sarra nas potas Tá piano no bailão, tá canto nessa maluca Oi puta louca, louca, oi puta louca, louca Oi não quer dar pra trabalhador, só pra quem fechar na boca Vai no pau de ladrão, pau de ladrão, vem no pau de ladrão Vai no pau de ladrão, vem no pau de ladrão Vai no pau de ladrão, vem no pau, 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 vem no pau O Gris sempre me alertou, o cara prevenido é foda Tô sempre de pião, na onde eu vou eu levo dólar Vou ir planar, vou passar a visão de maloca Ó, eu vou... A visão de maloca é taca piroca na chota zangoba Oi, a visão de maloca é taca piroca na chota zangoba Oi, a visão de maloca é taca piroca na chota zangoba Vai, a visão de maloca é taca piroca na chota zangoba Vai, a visão de maloca é taca piroca na chota zangoba Ela vem balançando, a bopo tá mostrando que é absoluta O KR3 atrás, só palminhando a sua bunda Então sarra nas portas, sarra nas portas, sarra nas portas, sarra nas portas Se tiver cabelo curto, nós te segurar na boca Sarra nas portas, sarra nas portas, sarra nas portas, sarra nas portas Tá piando num bailão, tacando nessa maluca Oi puta louca, louca, oi puta louca, louca Oi não quer dar pra trabalhador, só pra quem fechar na boca Puta louca, louca, oi puta louca, louca Não quer dar pra trabalhador, só pra quem fechar na boca Vai no pau de ladrão, pau de ladrão, vem no pau de ladrão Vai no pau de ladrão, vem no pau, 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 vem no pau O gris sempre me alertou, o cara prevenido é foda Tô sempre de pião, na onde eu vou eu levo dólar Vou ir planar, vou passar a visão de maloca Ó, eu vou... A visão de maloca é tá com a piroca na chota zangoba Oi, a visão de maloca é tô com a piroca na chota zangoba Oi, a visão de maloca é tô com a piroca na chota zangoba Oi, a visão de maloca é tô com a piroca na chota zangoba Oi, a visão de maloca é tô com a piroca na chota zangoba